Música Eu quero aqui compartilhar com você e eu coloquei um tema assim ó, pra essa noite a mulher virtuosa nos dias atuais né? então eu convido você pra ficar em pé viu? pra gente se animar e nós vamos ler vocês podem ler aqui eu não sei se é a mesma versão que está na minha se não for daí eu eu leio com vocês, tá bom? pra que não fica e daí vocês vão assim bem com entusiasmo eu quero que vocês guardem bem o que que é que essa palavra de Deus está dizendo pra nós nessa noite nós somos, né? tudo com o mesmo perfil nós somos mulher né? não temos homem aqui então nós vamos falar de nós essa noite vamos ver como que nós como é que nós vamos nos sentir no final, né? amém? vamos lá? vamos lá? então cada uma é mais falando alto que eu quero ouvir beleza? é, a Gisemara pode pôr então é provérbios 31 nós vamos ver do 10 ao 31 é bem longuinho mas é só essa palavra então vai dar certo vamos lá? uma esposa exemplar é muito mais valiosa que os rubis seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma ela só lhe faz o bem e nunca o mal para aí um pouquinho volta vamos ler de novo? ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida vamos pra frente escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos como os navios mercantes ela traz de longe as suas provisões antes de clarear o dia ela se levanta prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas ela avalia um campo eu compara com o que ganha planta uma vinha entrega-se com vontade ao seu trabalho seus braços são fortes e vigorosos administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca acolhe os excitados e estende as mãos aos pobres não teme por seus familiares quando chega a neve pois todos eles vestem agasalhos faz cobertas para sua cama veste-se de linho fino e de púrpura seu marido é respeitado na porta da cidade onde toma assento entre as autoridades da sua terra ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes reveste-se de força e dignidade sorri diante do futuro fala com sabedoria e ensina com amor cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar a preguiça seus filhos se levantam e a elogiam seu marido também a elogia dizendo muitas mulheres são exemplares mas você a toda supera a beleza é enganosa e a formuzura é passageira mas a mulher que teme o Senhor será elogiada que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas a porta da cidade amém que lindo né amém pode sentar minhas amadas então esse livro esse livro de provérbio vou contar um pouquinho de história tá você já sabe mas eu gosto de contar ele foi escrito por Salomão né era um homem chamado o homem mais sábio que já existiu ele deixou registrado né o capítulo esse capítulo que nós lemos de provérbio 31 de 10 e 31 assim como todos os provérbios né é tudo é sabedoria tudo é com graça que ele ensina né e ele ensinou como uma mulher sabe dirigir sua casa com sabedoria esse vocês conseguiram ver né que ele tá aí nos ensinando como é que é né e esse mesmo homem Salomão ele teve mil mulheres 700 não sei quanto concubina meu Deus pense como é que ele andava com essas mulheres e mas ele disse uma coisa assim que eu achei interessante nos meus estudos você foi ver ele falou que não encontrou uma mulher virtuosa pense eu acho que ele pediu pra Deus sabedoria eu creio agora eu que estou contextualizando aqui e ele pediu sabedoria ele não queria mais nada porque ele era muito rico ele já tinha tido de tudo mas ele viu que ele não tinha sabedoria e eu acho que daí ele pediu essa sabedoria e escreveu pra nós né recebeu de Deus como que é ser uma mulher virtuosa né então eu eu creio mesmo sabe que quando ele ele pediu sabedoria ele falou eu vou escrever pra aquelas mulheres pra você nessa noite pra mim que bom né a gente ter uma referência em Deus ter um foco e essa noite nós fomos agraciadas com essa palavra e eu creio mesmo que nós vamos encontrar essa mulher em nós amém diga pra tua amiga você é uma mulher virtuosa e daí o que que significa virtude né e daí isso aqui eu dei uma coladinha tá quero ler então eu falo assim virtude é uma qualidade moral particular virtude é uma disposição estável em ordem a praticar o bem revela mais do que uma simples potencialidade ou uma aptidão para uma determinada ação boa trata-se de uma verdadeira inclinação virtude são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem quer como indivíduo quer como espécie quer pessoalmente quer coletivamente a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem amém virtude segundo Aristóteles né é uma disposição adquirida de fazer o bem e ela se aperfeiçoa com o hábito então justiça fortaleza prudência e temperança então essa é uma descrição vocês podem achar outras descrições para o que que é uma mulher com virtudes você quer ter virtudes eu quero lembra quando Jesus curava que ele falou que ele falou de mim saiu virtudes né e nós precisamos nós precisamos deixar nos encher do Senhor para que quando as pessoas passem por nós saia a virtude de nós amém glória a Deus essa mulher né descrita nesse livro de provérbio parece uma mulher perfeita não é eu quase fiquei assim né eu falei meu Deus não vou dar conta né ela é perfeita meu Deus levanta cedo não levanta com o cabelo desganinhado senão não dá tempo nem fica com o pijama até seis horas para trocar de pijama com a pantufa né com aquele gatão na frente do pé eu acho que ela não tinha nem tempo de andar com a pantufa então era uma mulher ó né de noite aí da noite se levanta ainda fica com a luz acesa então essa mulher não dormia mas eu creio que ela vai conforme a gente vai olhando e deixando o Espírito Santo falar ela vai se revelando eu creio mesmo que Deus quer nos ensinar nessa noite esse equilíbrio diga equilíbrio né como que ela faz tanta coisa com tanto equilíbrio então vamos correr aqui né vamos fazer algumas perguntinhas para ver se o Senhor responde no coração de cada uma de nós né porque é tudo particular né a palavra de Deus ela entra no nosso coração mas ela fala em particular com cada uma não é um recado unânime assim ó não cada uma vai sentir uma coisa cada uma vai ser né acariciada por Deus diferente diferente mas eu quero encorajar você viu minha amadinha que às vezes temos todas essas virtudes eu creio que cada uma de vocês assim como eu nós temos essas virtudes né nós gostamos de trabalhar nós sabemos fazer as coisas com as nossas mãos nós gostamos de ter um marido nós gostamos de ter filhos a gente gosta de tudo e a gente gosta de levantar cedo às vezes e às vezes a gente gosta de deitar tarde assistindo alguma coisa no face né então a gente tem algumas algumas coisas em comum com ela não temos deitamos tarde porque né ficamos por ali né levantamos isso não é muito levantar meio cedo não é muito assim com ela mas também né de repente né nós vamos aprender a gostar levantar cedo né então que bom se desse pra interagir né mas daí não dá tempo que é isso aqui ó é comprido então só que às vezes nós não conseguimos desempenhar esse papel só por isso então nessa noite nós vamos né ver como é que nós estamos como esposa como mãe como uma mulher solteira que quer casar e que vai casar em nome de Jesus com um homem bonito não antes antes delete um homem de Deus porque se não never never ninguém converte ninguém parem com isso já encontre dentro da igreja sabe esse negócio de achar lá na na balada dizer não mas eu vou converter ele Deus vai chamar ele pra igreja viu e você vai encontrar ele na igreja pra ficar mais fácil tá bom então ó então você vai casar tá já profetizei esposa mãe empresária visionária missionária né uma mulher de caráter segundo o coração de Deus tá bom vão acompanhando aí né então quero fazer aqui um pequeno paralelo bem rápido pra ver se nós alcançamos ser parecidinha com essa mulher né ou então aonde que nós estamos falhando e o senhor vai responder eu tenho certeza que ele vai responder porque um dia ele respondeu pra mim né então ele vai responder pra você quem que é essa mulher que ele vai responder é eu e você é nós que estamos aqui e eu creio menos que hoje sofremos o nosso dia a dia nós sofremos o nosso dia a dia porque não tomamos posse do poder que tem a palavra de Deus para nossas vidas amém quando nós tomamos dizemos não eu quero eu quero receber de Deus então essa orientação nós vamos chegar lá vamos chegar lá porque eu sei eu falo porque eu tive isso na minha vida eu sempre conto o meu testemunho tem gente que já sabe o meu testemunho que está por aqui mas tem gente que não conhece então eu quero contar né vocês permitem os que já sabem na minha vida né amém vamos edificar as outras né então eu também eu eu era eu pensava que eu era igual essa mulher eu me achava né então eu fazia tudo assim só que eu fazia sem sabedoria eu não tinha noção do que eu estava fazendo e daí eu tinha uma cobrança enorme porque hoje eu faço as mesmas coisas mas naquele tempo que eu não tinha me convertido né que conversão não é mudar de religião conversão é se converter é conhecer o Senhor Jesus e começar a praticar e andar de graça em graça e de glória em glória com ele né então isso que aconteceu comigo por isso que eu estou aqui né porque eu sei o que Deus fez na minha vida então eu sei das angústias que a gente passa quando a gente não tem entendimento da palavra e a gente não usufrui desse algo que a gente fala ah eu recebi Jesus Deus é bom aleluia glória a Deus mas a gente não faz a diferença então essa mulher de virtude você é só que quem sabe está meio desequilibrado como eu estava né eu creio talvez todas não mas algumas se identificar então eu eu era assim eu fazia eu era empresária eu fazia caridade né eu eu vendia comprava tudo que ela fala ali eu fazia eu só não fazia algumas coisas tá que era assim né fazer bem pro marido todos os dias da minha vida aquilo pra mim gritava lá no meu coração eu falava credo mas isso aí não existe aquele homem daquele jeito naquele tempo meu marido era ruim agora ele é bom porque ele se converteu né então mas naquele tempo eu falava meu Deus eu queria trabalhar eu queria fazer mas essas coisas que né que pegavam no meu coração eu já falava não não aqui acho que não vou me converter né mas o Senhor é bom e quando ele pega a gente ele faz por inteiro amém e então voltou o primeiro amor com o marido né então de repente né às vezes tem algumas coisinhas que estão meio trincadas assim de relacionamento né Deus vai consertar amém você vai ser tão virtuosa que vai acontecer isso na tua vida amém e você vai amar aquele homem que você às vezes queria como eu que eu já queria até matar falava ah eu já mato esse homem de uma vez já que Deus não leva né mas hoje eu fico lá né digo ai pelo amor de Deus não leva o veinho deixa o veinho viu como muda né quando ele era um saradão eu falava leva porque a gente não eu não era uma mulher virtuosa e ainda não sou não não pense porque senão né tem coisas que eu ainda caminho porque é muito difícil mas não é impossível o importante é a gente estar no caminho amém então eu quero sugerir assim pra você ó não busque mais a sua vida alternativas busque solução amém eu acho assim vocês ficam tão assim é porque assim estão prestando atenção ou porque estão com raivinha nome de Jesus liberado sabe porque eu percebo assim que sempre a gente está buscando alternativas pra ser feliz sempre a gente está procurando alternativas vamos ver só que às vezes a gente vai então buscar essas alternativas em lugares errados então aqui eu creio que Deus vai nos ensinar por ela ali vocês viram ame né ame seja caridosa trabalhe não seja preguiçosa entendem então tem muitas coisas que ele está ensinando o que nós temos que fazer e nós vamos fazer em nome de Jesus né então às vezes assim vocês já observaram que como era na minha vida como foi parece que estava tudo bem muito serviço muito trabalho muito dinheiro né conversava só de coisa de negócio né eu chegava até a implicar eu cheguei ao nível de implicar até com as mulheres que vinham falar dos filhos tanto que eu fiquei uma empresária eu tinha meus filhos mas você vinha falar eu falava ah não eu quero discutir negócios vem ela com problema de criança deu pra entender a que nível a gente fica quando a gente está perturbada e sem noção do que que a gente está fazendo é espiritual ele mandou fazer assim não é assim e daí a gente fica pensando assim ai tá tudo bem a gente dá até inveja nos vizinhos que verem a gente saindo tipo casal ouvinte né todo mundo fica até com inveja e a gente mal saiu de lá mandando ele pro inferno então vem uma crise aquela coisinha assim sabe já começa lá bem no coração que daí são as emoções né sabe começam aquelas brigas daí aquelas discordes e daí já né e daí já fica desconfiada e daí já passa uma moça dizendo que ele está mexendo nem está mexendo aquela coisinha aquela borbolinha que eu acho que né nós mulheres entendemos do que eu estou falando então em relacionamentos familiares daí já fica aquela ponte da mãe com o pai errada meu Deus então a família hum que a gente não sabe o que está acontecendo e daí o que a gente faz ai reclama aqui reclama ali vai para as vizinhas nunca vai para Deus né estou falando tudo antes de Jesus tá depois de Jesus a gente vai dar uma outra postura né então aquele casamento eu falo ai estou em crise em casamento e tal e nos apavoramos e ficamos despontada desapontada nós não sabíamos o que fazer porque aquele momento parecia que estava tudo bem mas de repente começa a dar o clique opa não está tão bem cada uma tem um problema eu tive uns problemas seríssimos dentro do casamento mas assim eu não queria nem enxergar eu queria que passasse de lá e eu não sofri aquelas penas né então a gente vai levando e agora o que fazer casada no meu caso né mas muitas vezes estão solteiras não precisa ser só para casada ai a casada né está ali com aquele marido cansado ou então aquela com o namorado ou então as vezes com um relacionamento que nem sabe ou até com uma vontade né de ter um né tudo acontece nós estamos falando aqui para mulheres né filhos com temperamentos diferentes problemas diferentes que vão aparecendo trabalho dentro da casa cheia fora da casa um monte para fazer compromisso que a gente faz com várias coisas que já sumiu que nem podia isso é as mulheres embaranhado de coisas enfim o que fazer com tudo isso de repente a gente pergunta então você imediatamente começa a buscar socorro para poder estruturar tua vida já aconteceu com algumas daqui isso ou não não precisa erguer a mão mas só para você pensar tá e é um desinteresse e a primeira área que satanás pega é aquele desinteresse sexual pelo marido que é o que mais fere a mulher ou do contra se a mulher começa né não querer nada ele também também é uma crise mas eu tô falando aqui de nós mulheres é a primeira coisa né começa a perder desinteresse mas nós nunca pensamos que aquele desinteresse vem porque é do que nós estamos às vezes mexendo com os corações a gente imediatamente toma uma atitude ah agora ele vai ver né se eu não vou conquistar esse homem de novo imediatamente nós vamos buscar reforma exteriores imediatamente a gente já pega uma academia tenha dinheiro não tenha dá um jeito estética compra roupas insinuantes né a fim de ficar salada por fora e a gente fica né porque compra né compra tudo mas esquecemos ó gravem essa frase mas esquecemos que o que nos trouxe aquela situação foi exatamente o que precisava ser reformada no nosso interior e no nosso coração entenderam? então não adianta a gente buscar tem horas que essa essa reforma ela não tem preço ela só tem valor não tem como você comprar e isso só Jesus dá eu estou valendo com garantia porque Deus fez no meu coração e eu sei que nessa noite ele vai fazer no seu coração também basta você querer acreditar e ter fé não importa que situação você está não importa porque o Senhor diz assim venha como você está que eu vou fazer é Deus que faz essa reforma então eu quero que você já ponha no teu coração se você quer que faça alguma reforma na tua vida eu não quero aqui dizer pra nós porque eu também sou uma pessoa que eu gosto muito eu acho que a mulher eu ensino até quando estou dando esse ensino que nós precisamos ser bem bonita porque senão nós estamos falhando com aquele que viu nós bonita e de repente nós viramos tudo desganilhada né então ele não casou com aquilo tipo então nós temos que ter muito cuidado porque senão nós estamos sendo falsas então a gente tem que ficar bem bonito mas o que eu quero ensinar nessa noite que Deus está falando nessa nessa hora é que nós precisamos não confundir que tem olhos que nós precisamos curar dentro ser sarada dentro e não sarada fora né que a gente quer também ficar saradona lá nas academias né mas não o importante é ter saradona que depois a gente fica bem sarada eu também vou pra academia hoje né que é fácil daí né sarada por dentro e na academia sarada amém você não vai buscar só aquilo né então vamos lá e às vezes nós então o que que acontece nós perdemos o fio da meada veja se você acha a meada hoje ali agulha viu e vamos começar a andar né mas no caminho do senhor do senhor vamos ver o que que deus vai administrar no nosso coração né porque ele vai ele deu hoje nessa noite um manual pra você ler e executar né porque se você tiver no coração isso ah capaz isso aí foi do tempo do epa ó foi lá do tempo do salomão salomão já morreu ele tinha convido só me ser vergonha sabe aquelas conversas que a gente faz pra fugir não vai acontecer agora se você crer que essa palavra é viva e ela nunca vai ela nunca vai se apagar né existem pessoas trabalhando pra acabar com ser livre mas olha mais de mais de dois mil anos muito mais não conseguiram então ela é verdadeira e por que que ela fica verdadeira eu sou eu sou o resultado de crer que quando a gente faz e executa aquilo que Deus diz ele devolve pra nós porque ele não é um homem que minta amém tenham fé amadinhas então vamos lá eu quero fazer esse paralelo ali ó mulher de valor né isso está em provérbio 3110 então ela não tem preço sendo assim não podemos nos vender por nada mulher não pode se vender por nada não podemos ter casamento ou casarmos pelo que o homem pode nos dar precisamos amar independente se ele tenha riqueza ou não uma mulher virtuosa não se vende às vezes ouço mulheres né às vezes né ouço mulheres dizendo eu preciso ficar nessa relação pois ele me dá de tudo mas vivo tão mal ou não importa o que eu vou casar o importante é que ele seja rico mais um conceito né dois mulheres que fazem o bem e não o mal todos os dias sua vida tá aí também em provérbios nós lemos lá como estamos fazendo o bem para o nosso marido para nossos filhos independente se eles são bons ou mal será que estamos conseguindo amar com sabedoria ou cada vez que discorda de você receber gritos e ameaças você tem dado carinho apago você tem colocado os pezinhos do seu marido no sofá acariciou os pés dele falou que ele estava cansado e que você precisava fazer uma massaginha a solteira ó uma grande dica e as casadas né também uma dica aí é isso que ele está falando né é isso que a palavra está falando que nós temos que fazer para o nosso marido três mulher trabalhadora né meu Deus é o que eu mais ouço meu Deus não tenho tempo para nada se tivesse 24 horas o dia né então todas são trabalhadeiras me chamou atenção sabe como parece essa mulher trabalhando você viu quantos versículos é para que ela pega a roca e faz e faz é bem tipo mulher faz 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 daí não dá tempo de fazer as massaginhas nos pés dos maridos viu ó isso é sabedoria vão gravando você está sendo uma mulher que tem horário para levantar de manhã ou levanta de pijamão faz almoço meio atrasado e troca e troca o pijama lá pelas seis que você se atrasou para tomar seu banho você consegue deixar em ordem a sua casa e consegue trabalhar com tranquilidade também fora e não fica estressada é o momento para nós analisar eu me analiso todo dia tenho vontade e digo meu Deus como é que eu vou fazer eu chego meu Deus eu estou estressada eu tenho uma pessoa que é muito carinhosa comigo que faz massagem minha massagista aí eu vou dizer minha massagista olha agora já tenho esse poder então ela fala o que é isso eu falo marido o que é isso filho o que é isso as amadinhas né mas tudo bem viu então a gente né às vezes a gente é meio né tarefadinha mas tudo bem Deus vai dando um jeitinho para a gente ir tomando consciência então eu podia dar mais exemplos tá mas é que não tem tempo mas vocês já vão criem em vocês viu vocês viram como é fácil pega um pouco ali e vai dizendo eu estou fazendo isso estou fazendo aquele já já estão se ministrando né com a palavra do Senhor 4 mulher sensível e generosa parece que assim sempre a gente é generosa né basta por um dinheirinho ah isso é generosa você tem um coração sensível em poder ajudar o próximo com generosidade a generosidade é você dar sem troca marido a gente dá sem troca pessoas a gente ajuda sem troca isso é ser generoso isso não é um comércio você me dá ou te dou tá ou você costuma dizer que cada um que se vire que vá trabalhar e pare de ser vagabundo essa conversa da gente né quando um pede ah vai vai trabalhar ajuda os irmãos da igreja da carona se preocupa com a irmã ou passa de largo quando está uma pedindo eu vou fazer que nem ver o face porque senão eu vou ter que dar carona tem mais coisa depois tá porque senão não dá tempo cinco mulher que honra o seu marido preciso falar não todo mundo honra né então vou fazer algumas perguntinhas também básicas como está seu tratamento com seu marido você honra ele ou você expõe ele perante as pessoas quando ele conta algo você corrige para para de ser mentiroso não é nada disso já viram aquelas conversas para de não dizer o que é verdade na frente da pessoa ali não cobra nudez isso não é uma mulher sábia você pode até depois falar para ele lá no quarto escondido meu amor você foi inconveniente você soltou uma pequenininha mentira mas nunca na frente é deselegante não é uma mulher de virtude não saiu virtude dela né ou você joga na cara dele que você ganha mais que ele e por isso ele que cala a boca que ali naquela casa quem manda ainda é você ou quem sabe você quer ser a chefe da casa e ele fica em segundo plano nem sabe pancada tá ali você fica falando mal ah esse aí é um banana não faz nada você não dá nem chance você tem consciência que ele é o seu esposo já estudou o que que é ter uma esposa os compromissos que nós temos com ele ou ao invés de abençoá-lo você manda ele ir para o inferno por qualquer coisa quando não cede aos teus caprichos você elogia ele quando ele chega em casa a primeira coisa que você faz é dar um elogio porque lembra que era fazer o bem todos os dias e ali não diz só se ele fizer bem para você não diz só diz que é para fazer se usa as cinco linguagens do amor sempre preocupado amém você você tem se fortalecido em Deus para ter força espiritual ou você está fazendo do teu jeito é o que eu acho quando nós somos crentes e cremos que Deus é o nosso Senhor não só Salvador Salvador é fácil né agora ser Senhor mandar na vida da gente a coisa fica pegada como está a sua vida com Jesus tem levado seus problemas para ele ou tem contado para todo mundo menos para Jesus como está o teu caráter nós mulheres de virtude que temos compromisso com o Senhor que dizemos ó Senhor o Senhor me ajude o Senhor o dono da minha vida eu quero que o Senhor arrume a minha casa minha família então nós temos que ter um caráter diferenciado e essa palavra ela dá um caráter diferenciado é só nós em busca você tem honrado seus compromissos como esposa como mãe esse é o ministério que Deus deu para nós como mulheres quem não quer ter uma família feliz quantos estão tristes porque tiveram que sair de famílias que a mamãe e o papai não se davam bem e de repente se torna a mesma história mas você que está aqui nessa noite você não precisa mais continuar essa história você pode começar uma nova história como dona de casa como é que você está sendo eu estou falando aqui tudo de virtudes viu para nós sair daqui ó diplomada eu sou mulher vitoriosa né tem honrado os compromissos que se prontifica a fazer tanto com as pessoas como na igreja onde se frequenta você fica dando bolinho sabe fala que vem vem de repente não pode compromisso honra tem que dar honra ou sempre dá desculpa que não pode você tem sido honesta para o seu marido quando compra algo você consulta ele ou se dá uma mentidinha de preço assim custou 100 você fala assim ela está na liquidação eu pago 20 ficou devendo as 4 lá daí não dorme de noite que não tem dinheiro que não sabe como pedir só estou dando um pequenininho exemplo né para poder enriquecer aqui você consulta ele sempre que você vai fazer algo ou você faz por tua conta não nem sabe nem onde eu estou aí depois eu digo lá qualquer coisa lá ou até para a mãe você que é filha você não é uma mulher virtuosa às vezes você tem só uma mãe mas também mentindo para aquela mãe o tempo todo isso não é ter caráter você compra e não paga seus compromissos ou compra e paga todos eles em dia ou pelo menos dá uma satisfação você ajuda nos ganhos do seu marido ou gasta mais do que ele ganha é só umas perguntas eu estou fazendo uma pergunta para mim também tá tem administrado o seu lar como uma mulher ajudadora né porque o senhor fez nós para ser a ajudadora né tinha só o homem de repente ele falou opa dá para a gente fazer nascer uma mulher aí né que vai ser só a ajudadora para que ele seja o varão para que ele né que nós possamos receber né sabe que tem gente que tem dificuldade de receber do marido marido vem ai o que você está querendo de mim não quer porque é problema de ferida na alma porque a mulher tem que querer ela tem que ser quer ser protegida ser amada ser carregada no colo não é só o primeiro dia de casamento é para sempre sabe aquela coisa de abrir o carro pegar as compras ah querido você que é fortão pega essas compras não e lá sai daí parece que é um monte deixa que eu já levo essas compras se eu for esperar pense o que é aquela mulher estremelhada então receba receba nessa noite aprenda a ser amada abraçada queira ser amada eu tive muita dificuldade por isso que eu falo eu sei eu estou falando de mim gente eu era assim eu passava ai meu Deus o que você está querendo querendo que depois você já quer me dar xingão eu não quero nada abraço eu não quero nada ser homem é porque feridas na alma brava nervosa entenderam mas Deus transforma a gente a não ser que você não esteja nesse pervil né eu estava né mas algumas áreas sempre existem né porque eu ainda tenho né algumas coisinhas não parece tá que eu vou falar agora mas presta atenção como está o seu comportamento nas vestimentas isso é caralho muito degote não eu fiz um silicone paguei não sei quanto eu tenho que mostrar se não o que eu adianto fazer roupas justas demais escandalosas sensuais não tem noção de ambiente vem na igreja com roupas transparentes de botinha e de minissai nem aqui na igreja nem em lugar nenhum isso não é elegante né os maridos nem gostam a gente que pensa que eles gostam mulher virtuosa não é vulgar é elegante simples elegante chega aqui né 7 mulher que fala com sabedoria ensina com amor como você tem procedido quando fala é mansa ou faz gritaria falando com grosseria chamando o seu esposo de burro ou seu grosso maldizendo às vezes até praguejando em vez de abençoar começa a amaldiçoar depois quer que o marido seja ele vai bem lá fora ele vai trabalhar em vez de abençoar que seja um dia maravilhoso que Deus te abençoe né eu mesmo ímpia assim mesmo quando não tinha Jesus assim eu queria o dinheiro eu lembro que eu me ajoelhava sabe e dizia que o meu marido venda e tal mas Deus é bom que ele atende porque o sol nasceu para todos depende do teu coração eu queria que ele fosse bem eu estava desejando ó bem e e ele sempre foi um homem que ganhou sempre em primeiro lugar eu ganhei muitas viagens pra Europa porque eles davam porque ele ganhava todos os prêmios das multinacionais e eu lembro que eu orava mesmo ó nem conhecendo Jesus então imagina agora vocês e nós orando o que que esse homem não vai ganhar entenderam então ore lá diga eu quero um marido bom de Deus rico porque é bom não pode só ser rico que a gente esquece né de pedir de Deus a gente quer rico daí depois vem faz uma escrava ali e a gente fica não sabe é pancada mas não foi isso que eu pedi não foi mesmo você pediu errado os filhos você tem tratado que cheio é chorão é um burro mesmo e uns puxando de cabelo ainda ai você é um bem um idiotinha hein ai eu falei idiotinha estou sendo carinhoso maldição puxa os cabelos grita é fofoqueiro meu Deus adoro uma fofoca se pudesse estar em tudo sabe sabendo de tudo você fala ah mas eu não sou eu não sou ansiosa para saber tudo só você queixa sabe aquelas amúrias aquele homem chega dentro da casa ou então o filho chega aquela mãe mamã que eu estou mal estou mal estou mal meu Deus mas que coisa está comendo ali mas meu Deus não está bom sai dali mas não está bom meu Deus aquela igreja é um inferno ai meu Deus esse marido é um inferno as crianças não sei de onde que vieram serviram de outro planeta e ali vai são todos ET aquela minha amiga pensa e vive com aquela aquela feia para mim que eu não aguento a cara dela você viu a outra você achou porque estava pregando pegou tudo errado e assim vai sai não é uma mulher de virtudes não é não vai sair virtude só você queixa é muito rixosa birrenta chata sabe sabe aquelas pessoas chatas ui já vem vindo aquela oito mas essa foi também mulher que não tem preguiça faz tudo com uma vontade só se queixa e vive com aquele bico e com aquela sabe aquela coati já viram falar em coati é um bicho que fica na escosta preguiça na escosta arrastando se queixando estou cansada sempre cansada mas estou cansada estou cansada tem que deitar um pouquinho sempre deitando um pouquinho nem está doente nada porque doença é outra coisa estou falando aqui do doença porque a gente quando fica doita a gente tem queixa mas deitar doente nove foi essa também bem pouquinho mulher que supera todas é honrada dentro da sua casa né prestar atenção então nós já estamos quantas já estão se achando mulheres virtuosas e com as mãos profetize para vocês diga eu sou uma mulher virtuosa porque agora aprendi agora aprendi é a tua chance mais umas perguntinhas básicas e daí como você tem sido reconhecida na sua casa seus filhos a elogiam eu as vezes levo o pito fala minha mãe você nem parece pastor de lugar engoli sou humana né vou me defender um pouquinho seu marido também a elogia assim que diz a palavra tá eu estou tirando a palavra vocês viram nós lembramos todo mundo junto seu marido tem elogiado você fala que linda que você está que comida mais boa que você fez muito obrigado por você ter feito as massaginhas em mim obrigado pelo bom dia que eu se disse de manhã você me olhou obrigado porque você deitou na cama e falou não, não, não deixa que hoje eu dou conta do negócio não, ai porque nunca me procura não sei o que não sei o que não sei o que que elas conversam isso diga isso não é uma mulher de virtudes amém viu olha vocês já aprenderam glória a Deus eu quero ver quero ver quero no face que vocês me contem tudo que vai acontecer nessa noite porque vocês vão receber uma unção e aquelas que o marido está viajando amém por favor se comporte aquelas que são namorado orem entregue para Jesus e as outras aproveite amém você supera todas as mulheres é assim que a palavra de Deus diz você supera todas as mulheres você viu como é fácil a gente achar a gente essa palavra ela é um espelho pra nós daí quando falam essa pergunta assim mulher virtuosa quem achará você fala ah eu achei oh eu vamos fazer isso vamos chegar um dia lá eu estou caminhando ó tenho batalhado você tem deixado a beleza exterior superar superar você da beleza interior são só perguntas tá a palavra do Senhor diz a beleza é enganosa e a formuzura é passageira mas a mulher que teme o Senhor essa será louvada amém então todos louvarão vamos dizer bendita mulher essa mulher é bendita do Senhor quando nós alcançarmos o coração de Deus quando nós estivermos no centro da vontade de Deus amém eu vou chegar lá você vai amém glória a Deus quero dar alguns provérbios que a palavra de Deus diz para confirmar para nós encerrarmos esse pequeno quase que estudo né da palavra do Senhor ou vocês acharam que eu preguei a palavra foi um estudo né amém glória a Deus então provérbios dois doze quatro fala assim ó a mulher virtuosa é coroa de honra para seu marido mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele ai é ruim hein mas nós vamos ser a coroa para o nosso marido em nome de Jesus amém depois nós vamos orar vamos ser lá no reino do Espírito que nós vamos ser essas mulheres diferenciadas mulheres que Deus escolheu para estar aqui para ouvir a palavra dele amém eu creio sabe que eu fui agraciada por ele nessa noite porque eu vou reformar algumas coisas e provérbios 31 10 diz né mulher virtuosa quem achará o seu valor em muito ultrapassa os demais finas joias não tem preço não tem preço mesmo que venha ouro que venha diamante que venha o que vier nada nada supera a mulher que tem virtude amém pense que valorosos que nós somos se é Deus que está falando não é eu que estou aqui ah pregando não é Deus que está falando você vale mais então nós precisamos estar no centro da vontade de Deus e provérbios 31 12 fala assim essa esposa exemplar faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal a mulher sábia edifica sua casa mas a insensata a tola né com as próprias mãos a derruba esse é provérbio 14 1 a mulher você e eu fique de pé nós carregamos o destino da nossa família o nosso ministério familiar Deus deixou pra nós ele não deixou para outras pessoas ele deixou pra mulher no lar é ela que segura a família é ela que faz aquela ponte linda do pai pro filho dos filhos pros filhos ela não vai derrubando as coisas ela vai fazendo pontes pontes de amor pontes de amizade pontes de consolo essa é a mulher que o senhor escolheu pra sermos mulher pra edificar pra dar destino a nossa família o marido pra família pro marido e pros filhos e ela traz tudo isso nas dobras do seu manto Deus deu um manto pra nós de mãe de esposa de sacerdotisa do nosso lar e nessa noite eu quero que vocês guardem no coração que aceite ser fazer esse papel que Deus deixou aqui pra nós nós somos tão bonitas nós somos lindas nós temos ainda um privilégio eu vejo meu marido tem que levantar aquele cabelo tudo irrepiado careca branco você não já diz porque que vai pintar porque fica tudo né barba branca preta ninguém vence não pode passar um corretivo né igual nós nós passamos uma sainha corrida uma massa corrida e ficamos lindinhas né porque espamos cabelo fazemos mecha mega ré vamos lá né fazer tanta coisa que dá pra fazer fazemos tatuagem de sobrancelha tatuagem né boquinha de não sei o que lá julie né chegamos de noite com a boquinha assim homem não pode então nós temos que ficar agradecendo a Deus de nosso poder ter esse privilégio né se arrumamos lenço fazer brinco corrente sapato de salto pense olha como Deus é bom pra nós como Deus nos ama esse é o amor de Deus para as mulheres temos que ser só ajudadoras dos nossos homens nós não precisamos tomar o lugar deles nós temos que erguer ele levantar ser aquelas mulheres que querem ser ajudadoras e recebendo aquele amor que eles têm que dar pra nós amém mulher o mundo pode tentar diminuir a importância do lar mas a história revela a grande influência que o lar tem sobre o mundo viva o sucesso viu minha querida viva o sucesso de vida carregando o destino da sua família sendo uma mulher exemplar tendo princípios seja uma mulher virtuosa